Olá, Daniel Galdino aqui, consultor de fogão ponte churrasqueiro, estou iniciando uma obra aqui no bairro Jardim Vitória, Terpensa, Santana e do Paraíso. Aqui vai ser um duo e não um trio. Então, vou mostrar a área a vocês. Eu vou ter que se virar ali com a cervejeira, novinha em folha, bacana, né? E os tijolos aqui vão ser o pêssego, tijolo pêssego, com a chapa três bocas, é normal, não é a tamanho especial. Vai ter um espacozinho ali, vou estar mostrando vocês. Então, a área aqui está zerada mesmo, não tem massa ainda, não tem nada. Aí eu vou mostrar para vocês algumas dicas aqui. Vamos lá? Bem limitada. Está vendo aqui? Eu tenho só aquela parede ali, ó. Então, o que acontece? Vamos puxar a frena aqui, vamos dizer quanto que ela tem. Paciência aí, né? Sozinho, para fazer vídeo. Olha aqui, ó. Vou tentar esticar a frena aqui. Às vezes falar, eu tenho a medida aqui, eu podia só falar a medida, mas eu gosto de mostrar na frena que talvez vocês tirem um print, entendeu? Ao invés de eu falar a medida, ali tem tanto, ali tem tanto. Eu mostrando assim, ó, você está aí com o celular na mão, tira um print, para guardar. Fica mais fácil que depois ter que procurar o vídeo, né? E para lembrar a medida. Então, está aqui, ó. 1,94 e meio. Só, guarda essa medida 1,94 e meio, ela é o suficiente para fazer um fogão aqui sem o forno. É, que eu vou virar uma churrasqueira. Só que esse 1,94 e meio, pode se tornar 2,4 e meio. Porque esse tijolinho aqui, ele tem 10. Eu vou tentar convencer o cliente a aumentar mais 10 centímetros aqui. Porque aqui é um banheirinho. Olha aqui. Vocês vão entender. É um banheiro. Ele pediu para deixar esse dente aqui, porque ele tem um espaço de um metro livre. Ele quer alinhar aquela bancada com o fogão. Um metro livre. Só que não tem corrimão aqui, não tem nada. Aqui está aberto. Eu vou pedir para jogar mais 10 para cá. Aí, essa medida altera 10, tá? Por que eu quero mais 10 centímetros? Para eu ganhar mais um espacozinho aqui entre a cervejeira. A bancada aqui, eu não posso diminuir mais nada. Aquela que tem 60 de profundidade, tá? Por causa do meu tijolo, pessoal. Talvez o seu tijolo tenha 22, aí vai dar 66. Se o seu tijolo tiver 19, a 20 vai bater com a minha, né? Então, é isso aí. Aqui, a minha tem 60. Só que aqui está sobrando espaço muito pouco. Só 70. Para mim, coloca um bojo. Ele quer um bojo aqui com a torneira. Pé da cervejeira. Então, eu teria que jogar mais 10 para cá. Aí, para continuar alinhando com esse lado aqui, teria que jogar 10 também. Aí, vai ser bom que vai ficar um rabinho maior do fogão. A estética vai melhorar. Vai melhorar a parte do bojo, né? Eu vou ganhar um espacozinho aqui. E vai melhorar um pouco também o manejo aqui. Porque vocês notem que está bem compactada a área. Está bem espremida. Tanto que eu joguei aqui um tijolo. Onde vai ser, eu vou usar o regulador de fumaça, né? Para controlar aqui o fogão. E também, ao mesmo tempo, ganhar o espaço da churrasqueira no forno. Não é bom a churrasqueira ficar colada quando o fogão... Forno não, pessoal. Não vai ter forno aqui. Quando o fogão está em L com a churrasqueira. Então, não é bom ficar coladinho aqui. Porque senão você vai estar mexendo aqui, manuseando o fogão. Muito colado na churrasqueira. Quem estiver na churrasqueira também, vai atrapalhar quem estiver no fogão. Aí sobrou essa bancada aqui para picar a carne. Esse espaço de 20 centímetros aqui, entre o fogão e a churrasqueira. Aqui, como tem 80, está vendo? Tem quatro tijolinhos, vai dar 80. Se eu ganhar mais 10 centímetros para cá, que é o que eu estou tentando, que eu vou conversar com eles. Eu posso jogar mais 10. Que aí também eu vou ganhar para a cervejeira ficar bem guardada aqui dentro mesmo. Porque esse espaço de 60 que eu deixei não está sendo suficiente. Está vendo? Ela vai ficar... Não vai ficar bacana. Notou ali? Então, eu precisaria de mais 10. Então, ao invés de eu jogar 10 para cá, eu jogaria 10 para cá. Aí fica bom. E ela aqui, pessoal, tem uma altura... Olha aqui, olha. De 90. Ela já está com 89 centímetros. Está vendo? 89. A minha bancada já é 90 acabada. 92. Então, aqui vai ter que ficar mais alta essa parte da cervejeira. E a da pique também. Então, vai sair fora do padrão. Vai dar uns 96. Né? Porque o padrão mesmo... Muita gente fala, ah, eu uso a altura que necessita o cliente. E é verdade. Só que a maioria das vezes a gente vê 88, 90, 92. Né? O máximo que a gente vê é 92. Mas não tem problema. Então, isso não impede você fazer ela com 96 até 1 metro. Se quiser fazer, pode fazer com 1 metro. É o meu caso aqui. Só que a pessoa... Por exemplo, se fosse a minha mãe, né? Para mexer aqui... Ai, ai, ai. Minha mãe é baixinha. Então, é isso aí, ó. Eu vou tentar conversar com ele. Ver se eu consigo ganhar esses 10 centímetros. E aqui tem uma caixa de gordura, pessoal. Que eu vou ter que subir ela. Que vocês sabem que sempre eu ladrilho o fundo, né? Das bancadas. Então, eu vou ter que subir essa caixa. Com essa tampa, né? Olha lá para vocês verem. Porque vai ter que dar manutenção. Aqui o cliente vai fechar com vidro ou madeira. Não sei. Vai ter essa bancada. Aí, eu vou ter que deixar esse acesso. Não posso tampar ela. Está vendo? Mas o acesso aqui é fácil. Se acontecer de entupir. Ou ter que fazer uma limpeza. Manutenção. Sempre tem que ter. E aqui também vai nos dar um trabalhozinho. Eles deixaram a pia. O cano. Já estava tudo ali. Que a pia ia ser lá. No canto. Aí, modificou para cá. Então, tem que trazer esse cano para aqui. Tem que trazer a água. Está vendo? Vai dar um trabalhozinho. Mas vai dar para fazer. E aqui, eu vou fazer também um detalhe. Aquele detalhe que eu faço, né? Com o tijolo. Vai ficar bonito. A área aqui, o pé direito. É 3 metros e 10. Uma altura boa. Porém, vai dar uma chaminé alta. Vou mostrar para vocês. Olha lá. Eu tenho que sair. Daquela parede lá. Ela está dando 1 metro e meio. Daqui não parece, né? Mas é porque está para baixo. Lá daquela sacadinha ali. Então, total aí de chaminé. Vai dar 6 metros. Está vendo? Olha aí, olha. Então, eu vou ter que subir ela bastante lá. Ela vai ter que sair daquela parte, daquele murinho lá. Então, é isso aí. Peço a vocês aí que compartilhem, curtam, deixem seu comentário. Muito obrigado aí. E rumo aos 100 mil aí. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.